A gente está em frente ao estúdio da trama, que é o quartel-general da gravadora tocada pelo João Marcelo Bôscoli, que é o entrevistado de hoje. No quartel-general da trama funcionava o clássico estúdio Vice-Versa, inaugurado em 1974 por Rogério Duprá, Sá e Guarabira. Começou gravando jingles para filmes publicitários e logo estava recebendo os maiores nomes da música brasileira. História é o que não falta. Um dia vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Então eles tinham o desejo de ter um espaço, um lugar próprio para o famoso ganhar a vida. E pelo peso artístico de todos, eles começaram a conseguir trazer uma população de artistas diversa. Muito diversa e começaram a pegar fogo. Aqui nessa sala, antes da gente vir para cá, já tinham sido gravados, sei lá... Nem Mato Grosso gravou aqui, né? Aí eu comecei a ver a lista, Nem Mato Grosso, Mutantes, Elis, Clara Nunes, Frenéticas... Elis chegou a gravar aqui também. Também, aqui. Era um estúdio de São Paulo diferente, porque os grandes estúdios eram de grandes empresas, né? É verdade. A RCA tinha um estúdio, a própria Gazeta tinha um estúdio... As gravadoras tinham um estúdio de chegamento, né? Tinha os seus estúdios. E esse aqui foi meio que uma iniciativa independente. Por exemplo, o queimadinho aqui do piano é culpa do seu Raul, né? E juram que era cigarro, né? Porque ele gostava de cigarro, né? Então esse queimado aqui é obra... É melhor nem consertar, né? A gente consertou o teclado inteiro, mas deixou esses dois lances aí. E aqui também é o couro. Por causa deles. Dizem quando apoiava o cigarro aqui, dizem quando apoiava lá. Então eu fico às vezes parado aqui, imaginando que é um lugar de realização de sonhos, né? Sim, tem um astral, tem uma energia, né? Eu acho que tem, cara. Eu acho que acaba tendo. Porque por mais que você não goste de determinada pessoa ou gênero, o cara pode ser a maior canalha do mundo. O dia da gravação dele é um dia especial pra ele. João Marcelo, filho de Elis e Ronaldo Bôscoli, fez jus ao DNA musical e aos cinco anos já brincava na bateria. Com 11, gravou no disco de estreia de João Bosco. Em média, quantos vocês vêm? Eu sei que Maria já conta com a plateia, mas tem uma média de quantos discos vocês vêm? Não tem ideia. Em meados dos anos 90, comandava um programa de TV onde tocava com os convidados. Daí pra carreira de produtor musical, foi um pulo. Em 1997, fundou a trama com outros dois sócios. E a gravadora foi pioneira em muitas soluções pro até hoje instável mercado de música digital. A trama virtual, por exemplo, que era um lugar de colocar bandas novas, um espaço livre, gratuito, pra você subir as suas músicas. Quando ela foi criada, ainda não tinha nem o MySpace. Então, dois anos antes, fazia sentido aquilo. Quando veio o MySpace, nos ajudou bastante. O pessoal começou a entender o que era. Mas, com a chegada do Facebook, as bandas continuaram colocando as músicas lá. Mas elas não ficavam, não habitavam mais aquele espaço. Aí veio o SoundCloud também. Também. E aí, o negócio, a gente continuou sem nenhum tipo de descontentamento com as bandas. As bandas continuaram postando. Mas tanto o público quanto a própria banda ficava o resto do dia em outro lugar. Então, nesse mundo novo, cheio de Facebooks e SoundClouds e Twitters e Instagram... Eu nunca, fora do Instagram, eu nunca entrei em nenhum. Então, se você for perguntar alguma coisa, eu não sei. Não, não é de você, pessoa física, não. Porque eu nem sei como é. Não, eu não sei como é. Eu nunca entrei, eu não sei. Mas, nesse mundo que gira e as coisas vão ficando obsoletas rápido, como é que a gente enxerga a trama hoje? É assim, ó. Primeiro, o que você chamou, que eu gosto muito, é a tal da obsolescência programada. Porque essa câmera que o Koba está segurando, ela é a nova, mas a nova mesma já está... De 2013, perdão, de 2018 já está pronta. Essa aqui está pronta desde 2013. Não, e fora isso, se eu quiser... Todo mundo sabe que vai acabar, né? Eu gravo você em HD aqui, ó. Uh, que gostoso, né? É. O problema das mídias é que elas não trazem o talento junto. Então, o fato de você abrir uma super câmera na frente de um cara pintando, não garante que ele vai pintar bem, entendeu? As pessoas ligam muito a trama e o negócio de música ao disco, né? Isso. A mídia física mesmo. A mídia física e tudo. E desde o começo, isso é uma coisa que marca a própria indústria fonográfica. A primeira coisa que a trama fez quando foi aberta foi ter um estúdio com uma mesa de som. Foi a primeira coisa. Depois você tem a editora, que é o lugar que você registra as músicas. Aí os artistas não tinham seus empresários, tem área de agenciamento. O disco, que sim é importante, a obra física, era uma parte muito percebida pelas pessoas por causa dos lançamentos. Era quase que o relógio disso tudo. Quando a gente começou a tirar um pouco o pé do disco e começou a fazer as coisas aqui, direto pra internet, aqui, direto pra internet, essa falta naquele momento do tangível deixou várias pessoas achando que, pô, mas e aí agora? O que a gente faz agora e tal? A gente faz agora o que a gente sempre fez. Todos os dias a trama tem algum estúdio sendo ocupado por um artista que grava uma música. Se no final dessa gravação isso vai pro CD, se isso vai pro vinil, pra mídia que vai, pra mídia física, isso é outro assunto. O que a gente vê sempre, gente, em YouTube, em todos esses grandes serviços, é uma pirâmide. Tem um topo que ganha uma grana legal e depois tem uma imensa classe média musical que foi negligenciada. A classe média artística foi negligenciada na revolução musical, na revolução digital. Houve um tempo em que realmente o faturamento do artista vinha mais do disco do que do show? Não. Ou o show sempre deu mais? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu? Não, isso é um mito. Isso é uma lenda. Uma lenda. É que tem um cara que causou isso, chamado Michael Joseph Jackson, que vendeu 100 milhões de cópias no mundo, mas ali no auge uns 30, 40 milhões com um contrato ótimo, fazendo videoclipes, recebendo os direitos conexos e tal, que deu a sensação de que é possível um artista ter uma carreira apenas fazendo videoclipes e um disco. Isso não existe. Vamos lá pro estúdio? Pedro Mariano, meio irmão de João, foi lançado por ele, assim como Simoninha, Maxi de Castro e tantos outros. Aos poucos, o baterista foi trocando as baquetas pelas mesas de som e a estrada pelo estúdio. É no meio dessa parafernália toda que o produtor se sente em casa. Eu sempre gostei do estúdio, porque o estúdio é um território privado do artista, é uma coisa muito ligada aos bastidores, né? E é meio controlado também. Controlado. We love it. Uma vez um amigo meu, dono de estúdio, que tinha uma banda, falou assim, a melhor maneira de deixar de ser músico é montar um estúdio. Você acha que você vai gravar. Você próprio não grava nunca, só grava os outros. Exatamente. E você hoje em dia toca muito menos, ou praticamente não toca. Eu abri a trama pra gravar o meu álbum e acabei nunca gravando o disco. É verdade essa história. É verdade, a gente já fez algumas remasterizações e remixagens de discos aqui da Elis, né? 70% das vozes que nós ouvimos da Elis eram vozes chamadas guia. A voz que ela tá sentada aqui na tecla, com o microfone na mão, cantando pra banda poder gravar, pra ser uma referência e tal. Aí depois passava o clima, ela ia numa cabine e quando cantava, tá lá gravado, purinho, o som até melhor, mas faltava alguma coisa que ela mesma não curtia. Então acabava ficando com aquela mais... Ah, então muitas das gravações da Elis, a voz guia acabou valendo no final? É, tipo, do que eu vi, tipo, 70%. A Elis não gravava porque era uma onda, porque ela gostava de cantar. Ela gravava porque se ela não gravasse, ela morreria. Obrigado, viu, Johnny? Obrigado a você. E a próxima vez, cara, monta uma bateria aí que eu quero ver você tocando. Não, vamos fazer junto alguma coisa. Por favor. Toca, pô, a gente toca tão mal, vamos fazer isso junto. Exatamente. Obrigado. Cobar. Eu acho que é o João Marcelo Boas pra ler isso aí, né? Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é um quadro que dói mais